e inscreva-se deixe seu joinha ative o sininho comente e compartilhe você clicou no canal Noemi Funayama sempre com você nos melhores e em todos os momentos gratidão por mil anos Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Noemi Funayama e estou muito feliz porque eu ganhei duas caixas de presente da minha amiga Tina do canal Alegria Verde, vamos fazer pose para foto da capa do vídeo pessoal, primeiro eu vou abrir uma caixa e depois eu vou abrir a outra caixa, tudo bem? Vou deixar na descrição deste vídeo o link do canal da minha amiga e também no final deste vídeo vou estar postando um vídeo dela para vocês clicarem e se inscreverem no canal da Tina Pessoal, os cachorros estão latindo muito, então nem dá para fazer um vídeo falado para me dar um útil nesse vídeo e pôr som depois Abri a primeira caixa e agora já vou abrir a segunda caixa para agilizar o serviço Porque gente, cheguei agora no trabalho, aí eu fui buscar essas caixas lá no correio Fiquei com dó de deixar minhas meninas dormir mais uma noite dentro da caixa sem ventilação Então olha, abre essa também Então agora vamos começar a abrir todas as maravilhas De início tá isso aqui ó, vamos ler Proverbe Não, proverbe Que é para acabar com as fraguinhas Prevenir né, pelo menos Então tem aqui as embalagens E vamos lá Olha pessoal Essa daqui é a Calangue Nikai Gente, é uma raridade Vou ter que pôr para hidratar Olha, Nikai Eu vou pôr aqui nessa badeira E as mudinhas Novamente, vieram as mudinhas Olha Vieram as mudinhas, olha De Begônia De Begônia Ai que lindeza Olha que lindeza Olha que lindeza Olha que lindeza Que a minha amiga que deu A Tina é assim Ela vai no garden Ela vê as coisas bonitas Ela lembra da minha pessoa Olha que linda As Begônias Esse aqui deve ser um cedo Olha o cedo Olha aqui Olha que trabalho minha amiga teve Olha que beleza Isso aqui, olha Olha o cedo Olha o tamanho Ai caiu uma pedra Olha gente Eu vou deixar assim, de pé Sem mexer muito Eles estão todos sentidos Da viagem Essas aqui estão um pouco úmidas Porque elas necessitam Dessa umidade para viajar Olha, que linda Quantas mudas Olha essa, que lindezza Vou deixar assim Aqui tem Isopor Que estava dividindo a caixa Para proteger as plantas Olha isso aqui Duas mudas Duas mudas da crássula fusca Que lindas Ai ai Será isso meu Deus? Que tamanho enorme Olha o tamanho Olha o tamanho Olha aqui A oblíqua Ela diz para mim Eu vou te dar uma oblíqua Essa não é a jade É uma crássula oblíqua Ai que linda Que rica Que riqueza Nossa Vocês não vão acreditar Vocês não vão acreditar Olha aqui Olha aqui As calanques As calanques Que eu amo né As calanques Olha aqui Que enorme Está enorme Essa daqui é a Essa só pode ser a Pink Butterfly Agora eu arruguei Olha aqui Olha aqui A calanque Que eu não tenho Ela é menorzinha Parece a Da Egremontiana Olha Olha pessoal Perlita Eu nunca usei perlita É a primeira vez Que eu vou usar perlita E A caça Gente Eu nem sei se estava gravando Mas depois Eu vou fazer uma apanhada Aqui tá Do que veio Olha isso aqui Gente Olha Olha a monstruosidade Dessas Mutas Que veio com um pouco de terra Ela me disse Eu vou até cortar aqui ó Pra não mexer na planta Olha que lindeza Eu acho que essa daqui É a Milky Way Eu acho que é a Milky Way Que linda Tá enorme 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 Olha o tamanho que ela está Ela Do jeito que ela tirou do pote Ela enviou Enorme de rindadina Parabéns Olha isso aqui O tamanho O tamanho das mutas Olha aqui A Porto Lacara e a Afra Olha o tamanho E no fundo veio com um pouco de terra Pra proteger um pouco a planta né Tá nem cabendo mais Pessoal Olha isso aqui Pessoal vocês sabem né O celular fica cheio Então tem algumas partes que não gravaram Mas outras partes sim E também eu vou mostrar todas as plantas Depois tá? As que não apareceram eu abrindo Eu mostro depois Olha gente Eu nem sei o que é isso Olha de tão linda que é Que lindeza Uma árvore Uma crássula com certeza Linda Ai Ela falou pra mim Toma cuidado amiga Tô tomando Amiga cuidado Olha aqui Que eu falei pra ela Que eu não estava encontrando aqui na minha cidade Ela me enviou Olha Ai que linda Caiu uma folhinha E a gente tenta a cor pra protar né Ai são tantas, tantas, tantas Olha gente Essa daqui eu acho que é uma que chama Ripley Ripley Acho que essa é a Ripley Não conheço Mas depois eu vou ver certinho Olha aqui a hot chocolate Que surpresa será que tem aqui? Ai meu Deus, acho que é a outra Olha, a outra Ripley Eu não conheço na verdade Ai varinha gata É a primeira que eu tenho varinha gata E aqui é velha Nossa, ainda tem mais Tem mais duas Tem mais duas Tem essa Olha Olha isso aqui A grossinha Grossinha Ai que linda Que diferente Grossinha É uma monstra Olha só E tem mais E tem mais Ai que mimo, meu Deus É esta Que é a nova que ela comprou Ai que lindinha Que mimozinha Que delicadeza Vou por aqui Bom pessoal Como muitas Não dá pra gravar Porque o celular Acaba enchendo Eu vou mostrar assim Agora Uma a uma Pra vocês irem tendo A noção das lindezas As fosca As fosca ó Essa é da folhinha pequena gente Da miúda Lindas Lindas Linda Nossa que folhona Linda Linda também Olha A goiapinha Agora gente Elas precisam ser hidratadas E plantadas Olha aqui a Nikai Que beleza Olha Já tem umas Umas raizinhas E agora Todas elas Plantadas Tá aqui pessoal Todas plantadas Lindinhas Depois de hidratadas Depois de hidratadas Por uns 15 minutos 10, 15 minutos As raízes Então vamos ver né A adaptação dela No ambiente Vão ficar aqui Dentro do garden Até se adaptarem Depois já vou levando ali Pra meia sombra Até elas se acostumarem Com o local Aqui vou colocar mais um pouquinho Vou esperar elas da mãe raizada 30 dias né Vamos esperar por 30 dias O desenvolvimento delas E aqui pessoal Uns créditos Noite do dia seguinte Estão aqui a eriofila A calanque Maravilhosa Olha o tamanho A outra calanque A Hulk Tony Que eu não tenho Agora tem E também a calanque E fengue Porque a Tina Achou a minha Muito feinha Então ela me mandou E as mudinhas De begônia Plantei em vasos menores Todas juntas Porque ela já me mandou As begônias Mas eu matei todas Então ela mandou Novamente Gratidão Tina Obrigada Obrigada amiga A Tina me conhece E sabe que eu amo Begônias E as outras pessoal Eu coloquei aqui Está dentro do Garden Ainda protegidas Mas parece-me que elas estão bem Todas se adaptando Ao novo local Gratidão por mil anos Espero que vocês cliquem aí No vídeo da Tina Que eu vou deixar no final E se inscrevam Beijos